Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez à reflexão diária do Evangelho. O Evangelho de hoje, meus irmãos, é tirado de São Mateus, dando continuidade à leitura do capítulo 9, versículos 14 ao versículo 17. No Evangelho de hoje nós vamos ver duas situações, ou melhor, dois ensinamentos importantes que Jesus nos traz. O primeiro, sobre o jejum, e o segundo, sobre a conversão. Então veja o que diz Jesus no Evangelho. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, a Jesus, perguntaram, Por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu, Podem os amigos do esposo estar tristes, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, Porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca, tampouco, o vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim, tanto um como o outro se conserva. Então, no evangelho de hoje, Jesus vem dizer que, porque os discípulos de João Batista criticaram, indagaram, fizeram uma pergunta, ou quem sabe, essa pergunta era provocativa mesmo, para saber por que os teus discípulos não jejuam, se nós jejuamos e os fariseus também. Então, Jesus diz que não se pode jejuar na presença do noivo ou do esposo, dependendo da tradução bíblica que estiver. Por exemplo, você está em uma festa, onde os esposos recém-casados estão. Naquela festa você vai jejuar? Não. Ali é motivo de se alegrar, ali é motivo de festejar, ali é motivo de comes e bebes. Como, por exemplo, aconteceu em Canar da Galiléia, que acabou o vinho e Jesus transforma água em vinho. Porque o momento oportuno é para a festa, é para festejar, era para se alegrar. E Jesus diz que vai chegar o momento em que o esposo será tirado e aí sim eles irão jejuar. Ou seja, quando Jesus morresse, ressuscitasse e subisse aos céus, Então, o esposo teria sido tirado da presença dos seus amigos. E daí, então, nós devemos, podemos e precisamos jejuar. Porque Jesus, entre aspas, não está mais conosco. Estar de uma forma espiritual, lógico, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Porém, não mais fisicamente, como ele esteve com os apóstolos. Então, este é o período de nós jejuarmos, ou seja, realizarmos e fazermos penitência. Praticarmos a assese, para um dia estarmos com ele nas bodas do cordeiro. E lá sim, nós não iremos mais necessitar fazer penitência ou jejum. Nós iremos nos alegrar com o noivo e com a sua esposa. No segundo momento, Jesus vem falar sobre a conversão. Jesus está dizendo que não se pode colocar um remendo novo em roupa velha. Ou seja, ele, o pai, o filho e o Espírito Santo, não podem estar habitando em uma pessoa que está vivendo ainda como o homem velho, no pecado, no lamaçal do pecado. E também, o vinho novo. Jesus é o vinho novo, como na Buda de Caná. Ele é o vinho novo que gera a vida. Então, não se pode colocar vinho novo. Ou seja, Jesus não estará com uma pessoa que está de forma deliberada e de livre e espontânea vontade mergulhada no pecado. Assim, o vinho se perderá. Ou seja, Jesus terá vindo a alma desta pessoa em vão. Porque a pessoa está aí, de cabeça dura, resistindo a Jesus, resistindo ao Senhor. E seria, podemos assim dizer, entre aspas, uma perca de tempo. Então, necessário é a nossa conversão. Necessário é a nossa mudança de vida. Por isso, peçamos ao Senhor a graça da penitência, do jejum e de uma vida de oração. Para, assim, podermos ser roupas novas, pano novo para receber Jesus. E também ser odres novos para receber o vinho novo, que é Jesus. Então, meus amados irmãos, ensinamento para hoje, jejum e penitência. E mudança de vida, conversão, mudança. Se despir do homem velho e se revestir do homem novo, criado na justiça, na verdade e na santidade. Assim como é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.